Então pessoal, nós acabamos de passar pela divisa de Santos e São Vicente Para quem conhece a Baixada, você está vendo aí que a partir da divisa de Santos e São Vicente Tem prédios dos dois lados, na faixa de areia, do lado direito e também do lado esquerdo Então essa é a avenida principal da praia Era Manuel da Nóbrega, agora vai ser a presidente de Wilson Então a gente está bem na divisa mesmo Acabamos de entrar em Santos Agora a gente está entrando na praia do José Menino Essa é a praia que você vai ver à direita É a praia do José Menino, como você pode ver tem uma ciclovia bem grande Já foi considerado o maior e mais lindo jardim Na faixa de areia do mundo Essa é uma coisa muito bonita na cidade de Santos Que tem um jardim muito lindo mesmo Se você já veio a Santos ou se você não veio ainda, merece você vir Então essa é a praia do José Menino Que a gente está passando agora Olha que coisa bonita É a praia do José Menino Aqui nós estamos passando pelo canal 1 Aqui a Baixada Santista Principalmente a cidade de Santos Ela é separada por canais Então você pode ficar sabendo Ah, quando você vai encontrar um amigo Ah, eu vou pro canal 1, vou pro canal 2, pro canal 7 Então agora nós estamos passando pelo canal 1 Que fica no José Menino E o próximo canal é o canal 2 Que fica mais próximo do famoso Gonzaga Que é um centro aqui de Santos também Um pequeno centro de Santos E é muito movimentado e muito conhecido Já já nós vamos passar por ele Canal 2 E aí Amém. Amém. Agora nós estamos passando pelo Gonzaga, onde você está vendo essas bandeiras aí. Gonzaga é aquele lugar que eu falei para você, que é bem turístico. E nós estamos indo agora em direção à ponta da praia. Se você olhar lá na frente, você vai ver tipo uma montanha que fica entre o mar, a praia e o Guarujá. Daquele outro lado de lá já é o Guarujá e eu vou estar mostrando para vocês. Esse sou eu, que eu estou aqui no Uber mostrando toda a minha linda cidade de Santos para vocês. Ok? Então vamos continuar a nossa caminhada em direção à ponta da praia e em direção ao Guarujá. Amém. Como você pode ver aqui na Orla de Santos, tem muitas barracas onde você pode parar, você pode tomar o seu lanche. Você pode almoçar, pode pedir também uma porção de fritas, uma porção de peixe, de camarão e qualquer outra coisa que você quiser. Então a Orla de Santos é bem diversificada, tem muita coisa para você fazer. Tem muitos bares, tem muitos restaurantes, tem muita coisa legal mesmo para você fazer, tudo que você possa imaginar. Olha, tem essa fonte linda, maravilhosa aí no canal 3 ou canal 4 agora. E nós estamos indo, como eu falei para você, em direção ao Ferro Bolt, que é a travessia da Balsa. E depois nós vamos lá para o Guarujá, onde eu vou estar mostrando para você em outro vídeo o Guarujá. Então por enquanto, você está vendo a Orla da Praia de Santos. Diz aí nos comentários, você já veio a Santos? Já tomou banho de mar? Então, veio a Santos. Infelizmente, Santos não tem uma água tão clarinha, tão bonita, por causa da cor da areia, que é acinzentada. Mas quando você vai para o Guarujá, você vai ver que é totalmente diferente. A areia é branquinha também, o mar chega a ser azul. Você vai ver que a diferença é muito grande. Aqui na ponta da praia, que nós estamos chegando já, na frente daquela montanha lá, você consegue ver navios passando bem pertinho de vocês. Eu vou tentar mostrar um dia para vocês um transatlântico passando por ali, fica bem pertinho mesmo da avenida. É uma coisa muito interessante. Aí estão as barracas que eu falei para você. Muitos lugares para você comer, fazer os seus lanches. Aí na frente já está, daqui a pouco a gente vai estar chegando bem na frente do Aquário de Santos. Uma coisa muito legal para ser visitada também. Ok? Então vamos continuar o nosso passeio pela nossa linda Santos. Tchau. 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 Ali eu não estava mostrando com o meu dedo, é onde passam os transatlânticos e do outro lado já é o Guarujá. Tá certo? Muito legal mesmo. Você vai ver, ó. Bem aí do ladinho, onde você está vendo essa mureta aí, onde o pessoal está correndo, esse calçadão, o navio passa bem ali. Muito perto mesmo. Dá para você ver o navio muito próximo, até os passageiros dentro do navio dá para você ver. É uma coisa muito incrível mesmo. Se você vier a Santos, dê uma olhada no calendário, no Google, se é tempo de cruzeiros passarem, navegarem por ali. Você vai ficar impressionado com a beleza, com uma coisa muito linda mesmo. É impressionante. Até para a gente, que é morador aqui da Baixada Santista de Santos, ainda continua sendo impressionante. É muito lindo. Até para a gente, que é morador aqui. Nós já estamos na ponta da praia. E aí que você está vendo onde eu já falei, onde passam os transatlânticos. Estamos na ponta da praia. É assim que a gente chama. A ponta da praia onde passam os navios, cargueiros, navios transatlânticos. E como você... não sei se você sabe, mas nós temos aqui em Santos o maior porto da América Latina. E fica aqui. Um dia eu vou mostrar o porto para você e para você ver a grandiosidade do nosso porto. Então estamos quase chegando no Ferro Bolte para a gente pegar a balsa e atravessar lá para o Guarujá. Então fica comigo, fica ligadinho aí. E no próximo vídeo eu vou mostrar o Guarujá para vocês. Por enquanto, estamos aqui na ponta da praia, na linda cidade de Santos. E no próximo vídeo eu vou mostrar o porto. E no próximo vídeo eu vou mostrar o porto. Quando você vem para Santos e atravessa pela balsa para ir por Guarujá, a ida você não paga nada. E à volta você paga. Parece que o preço é de R$11,30. Alguma coisa assim quando você atravessa de carro. Se você for atravessar, se você vai estar a pé e vai atravessar com uma barca, que não é uma balsa, é uma barca, aí você vai pagar mais ou menos uns R$4 e alguma coisa para atravessar. Depois eu vou ver o preço direitinho e passo para vocês, tá bom? Mas já já a gente está chegando na balsa e também, como eu falei para você, tem a opção de você ir com o barco. Se você estiver de bicicleta, se você estiver a pé, você pode passar também. Tudo aí, são barzinhos, são lugares onde você pode parar, relaxar e fazer o seu lanche. Agora a gente vai estar entrando já para entrar para a balsa. Tchau. 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 Tchau.